Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja muito bem-vindo ao seu espaço. Essa é a Rede Boas Novas. Você é especial. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele. Eu sou Tereza Gomes e o papo hoje está muito legal. E vai ser sobre os desafios das mães de primeira viagem. Eu sou uma. Então, provavelmente, eu vou ter muito para perguntar e também para falar. E para conversar aqui comigo, hoje eu tenho Lúcia Vanderlei, que é encantadora de bebês. Seja muito bem-vinda. Igualmente, prazer. Um anjo. Não precisava de uma dessas. Seja bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada, obrigada. Tenho também, Jéssica Pinha, que é pediatra especializada em neonatologia. Isso mesmo. É isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. Tenho também, Priscila Crispim, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada. Na música, Ministério Batista Atitude. O Felipe e a Mari. Sejam muito bem-vindos. Nossa, falar em desafio de mãe de primeira viagem é tudo, né? Por que que a gente tem tanto... Assim, gravida, a gente idealiza um monte de coisa, né? Meu filho não vai ser assim, meu filho não vai ser assado, meu filho não vai espernear no chão. Não vou deixar ele ver TV até tarde, iPad nem pensar. Não é nada disso, né? Depois que nasce. Por que que ninguém avisa sobre a gente, hein? Alguém tenta avisar. A gente que não acredita, né? Não acredita, não. Comigo não vai acontecer. Qual é o seu trabalho? Acho interessante isso. Porque, por exemplo, talvez já existia, mas há quatro anos atrás, quando eu tive a minha filha, nem pensei na possibilidade de nem existir. O meu trabalho é acalmar as mães, né? Que elas estão nervosas, se acham as piores mães do mundo, né? Que o bebê chora, eu não sei por que que ele chora. Ah, e aí briga com o marido e briga com a mãe e tá nervosa por tudo. Você já é mãe de quantos mil bebês? Ah, por aí, eu acredito que uns seis, sete mil. Vai ter muita história pra contar. É ela e todo mundo que tá aqui, mas antes eu queria ouvir uma música. O nome da música é O Poder da Fé, do CD Ponto de Encontro. Escuta aí, Ministério Batista, Atitude. Eu sei que dentro de mim existe uma força É o poder da fé Eu creio em Deus As atuações tentam me desanimar Mas eu não vou parar Eu tenho em mim uma força pra vencer É o poder da fé Vou buscar em oração Creio que Deus vai fazer Muito mais além do que sonhei Vou andar de fé Vou andar de fé em fé E pelo as aflições A voz de Deus me encoraja aqui Por isso eu falei Pra frente eu olharei Eu sou daqueles que avançam As atuações As atuações As atuações Tentam me desanimar Mas eu não vou parar Eu tenho em mim Uma força pra vencer Uma força pra vencer É o poder da fé Vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar E o poder da fé E o poder da fé Muito mais além do que sonhei Eu vou andar de fé em fé Eu vou andar de fé em fé Vou andar de fé em fé E mesmo as aflições A voz de Deus me encoraja aqui Por isso eu falei Pra frente eu olharei Eu sou daqueles que avançam Eu me vejo Eu me vejo Como Deus me vê Pela fé Eu sei que vou vencer Eu me vejo Como Deus me vê Pela fé eu sempre vou vencer Eu vou andar de pé em pé Vou andar de pé em pé Em meio às atlições A voz de Deus me encoraja a mim Por isso eu farei Na frente eu olharei Eu sou daqueles que avançam Eu vou avançar, eu vou avançar Eu vou andar de pé em pé Voltamos com o Espaço Feminino Se você ligou a sua TV agora Estamos falando sobre os desafios Das mães de primeira viagem Se você é mãe de primeira viagem Ou não, quer participar do Espaço Feminino Sugere um tema, sugere uma receita Um artesanato Você faz esse programa ser variado do jeito que é Os nossos contatos são WhatsApp Código 21 9 8151 0069 E-mail EspaçoFeminino Arroba BoasNovas .tv Nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso telefone de contato Código 21 2112 6222 Gostou desse programa? Quer indicar ele para alguém? Daqui a pouco ele vai estar lá no nosso canal do Youtube Youtube.com Barra BoasNovas Oficial Bem como todos os outros programas da Rede Boas Novas Estarão lá Estamos no Face, no Instagram Enfim, não tem desculpa para não participar da Boas Novas Entra, compartilha, comenta, se inscreve Continua fazendo a Boas Novas O que ela é 24 horas transmitindo Jesus E conversando aqui comigo, para você Que ligou a TV agora Eu tenho Lúcia Vanderlei Que é encantadora de bebês Tenho Priscila Crispim Que é psicóloga E tenho Jéssica Pinha Pediatra especializada em neonatologia Neonatologia Gente, hoje está difícil esse nome sair Desculpa Mas é assim mesmo Todo mundo trava de vez em quando, não é não? Com certeza Eu recebi umas perguntas De pessoas que assistem o programa E gostariam de Uma luz Digamos assim Quais são então os maiores desafios para a mulher Isso aqui provavelmente está grávida Não é uma pergunta dessa Quais os maiores desafios para a mulher Que é mãe de primeira viagem? Nossa Todos São grandes Todos Eu acredito que o principal é conciliar As diversas atividades que hoje a mulher tem Na sociedade Hoje em dia a mulher não é só mais dona de casa Ela também trabalha fora Ela também tem uma carreira Enfim, é esposa E pelo menos para mim Eu trago a minha experiência Que no início foi bastante difícil conciliar Essas duas grandes funções E Importante ter alguém para dar esse apoio Porque não vem com manual Como nós falamos Ninguém diz como é que vai ser E cada bebê é exclusivo Assim como cada ser humano Então é importante saber como lidar com esse início Que tem uma demanda simbiótica desta mãe Que precisa de um amparo Para dar conta daquele ser que precisa dessa fusão Que é importante afetivamente falando Para o desenvolvimento Acho que o grande desafio na verdade É saber se eu vou ser suficiente Vou ser suficiente para o meu filho O que vai acontecer a partir de agora Nasce o bebê Também nasce a mãe E aí? Junto Será que ele vai sobreviver? Será que eu vou conseguir alimentar o meu filho? O que vai acontecer agora? Eu acho que esse Esse é o grande desafio da mãe E tudo muito no primeiro mês Que é um mês meio caótico Porque a criança não tem horário para nada E eu não sei dar banho E eu não sei trocar fralda E ele está chorando E o que é? É cólica, é fome Será que meu filho tem algum problema? Eu acho que o grande desafio é você conseguir Saber que você vai dar conta E que é assim mesmo Descobrir que você dá conta Eu acho que esse é o melhor Não é verdade? No primeiro dia normalmente O que acontece é que você não consegue nem dormir Será que meu filho está respirando? Ai meu Deus Aí você vai toda hora no berço e fica olhando O que será que está acontecendo? Eu acho que o primeiro desafio é quando ela Entra com ele no braço de porta dentro Que ela treme e diz assim Esse é só meu Ninguém sabe mais cuidar Só eu Aí fica Nem eu acho que sei cuidar Mas estou aqui Daí da frente para frente ela aprende A maternidade está sempre dentro da mulher Então daí para frente ela aprende Eu grávida da minha filha Minha cunhada tinha já uma Já de um ano e pouco Ela nasceu assim Pouco antes da minha sobrinha Fazer dois anos E ela ia lá para casa E dormia lá E eu acordava de manhã Chegava para ela Poxa Lu Um beijo Lu Caramba A Sarah essa noite dormiu super bem Não acordou nem uma vez Ela me olhou assim Não está acreditando Claro que acordou Tereza Aí eu entrava em desespero Pelo amor de Deus Eu não escuto a minha sobrinha Como é que eu vou ouvir minha filha Então assim E como ela falou Olha aí Derruba tudo Não tem problema Como ela falou Esse negócio de entrar em casa com o filho Eu acho que é o primeiro baque Porque na maternidade banharam a minha filha Na maternidade cuidaram dela Na maternidade eu estava lá deitada Se sentisse alguma doce Vinha uma enfermeira Resolvia tudo E ninguém me ensinou nada Eu cheguei em casa com aquela criança À noite Botei para dormir Ótimo Uma boa noite inteira De manhã Que tinha que dar banho E aí Como é que dá banho nessa criança? E aí Como é que limpa lá as partes? Como é que faz tudo? E o ouvido? E não sei o que E o umbigo Aquele negócio lá Que tu tem medo até de tocar Eu acho que nessa hora Vale a experiência dos outros Para te ajudar Eleger alguém E eu acho que isso já é quase que uma cultura do brasileiro Nasce o filho Vem mãe Vem vó Vem alguém para passar um tempo lá Isso mesmo? É Sempre vem Mas acaba atrapalhando Tem que ser só uma pessoa Tem que ser só uma pessoa Não pode ser a avó e a sogra A avó que é a mãe dela E a sogra dela E acaba atrapalhando Tem que ser uma só pessoa Porque quando nasce um bebê Nasce Tem vários caciques Só para um índiozinho só Então cada um fala para ela Para fazer um monte de coisa Que ela fica doida na cabeça É E cada um tem o seu jeito de ser mãe Cada um tem a sua experiência Então acaba que às vezes Tem sim um conflito de ideias Mas acho que no fundo Está todo mundo aberto Para o melhor Para a criança Então é pegar um pouquinho daqui Um pouquinho dali E criar do seu jeito Pegar o que tu acha interessante E extrair o que tem de bom Nem sempre é fácil Porque a gente está exausta Emocionalmente destruída Cansada Tudo acontece A criança faz mela tudo Não consegue mamar Não sabe arrotar Até arrotar vira um evento Mas dá para sobreviver Eu lembro que a minha filha Ela tinha muita cólica E quando eu levei para fazer Eu acho que o teste do olhinho Ou do ouvidinho Alguma coisa assim E aí a gente lá Eu e meu marido Acabado E a criança lá E a minha enfermeira médica Que fez o teste Gente Vocês vão sobreviver Existe a vida após Pós cólica E meu marido Ai sério Acabado Mas o interessante Eu acho que a gente pode até Aumentar um pouco esse tema Porque não é só mães de primeira viagem Se tem mãe tem um pai também Na história Aí ele sempre é o último Ele dorme no quarto do bebê Ele já não dorme mais com a mulher E aí virou uma bagunça Virou uma bagunça E como não esquecer o marido nessas horas? Como não esquecer o marido? Eu acho que O que acontece? Quando ela sai da maternidade Quando estão grávidas A primeira coisa que elas falam Eu dou conta Não dá É verdade Não dá Primeiro filho não dá Não adianta você dizer para ela Que ela não vai dar conta Que ela vai brigar com você Vai ficar chateada Não deixa ela falar Ela vai passar Não dá conta Porque você tem que ser Como ela disse Tem que ser mulher Você tem que ser Aliás Você tem que ser esposa Você tem que ser mãe Tá? Porque você é o alicerce da casa Que se você afundar Você leva o seu marido E leva o seu filho Você pediu isso para elas Então você tem que estar firme No seu propósito Qual é o seu propósito? É uma família feliz? Não existe família feliz Mas 90% a gente vai tentar Né? A gente tenta Só que nenhuma delas Quer tentar A maioria não quer tentar Quer segurar o bebê É meu Minha sogra não sabe Ninguém sabe Isso aí eu sei Começa a entrar em depressão Pois é, né? E aí acho que é um passo Para não dar conta Quando não percebemos Que tem algo aqui Que não está legal Que tem a ver com medo Que tem a ver com esse novo Que assusta Né? Eu lembro que eu não tenho mãe Há muito tempo Eu ficava Gente, quem vai me ajudar? Aí tinha várias voluntárias Várias voluntárias Quem eu pensava Que ia ser Não foi Foi quem eu nem nos imaginava Que foi a sogra Do meu irmão Que é a avó Do meu filho até hoje Ela ficou comigo Um ano e meio E foi fundamental Porque assim É uma experiência Né? E essa experiência Das pessoas Que já tem filhos Que são até avós É muito importante Porque passa uma calma Às vezes ela chegava Uma segurança até pra gente Olha só Calma É assim Olha como dá o banho Durante uma semana Ela deu o banho Quando ela foi embora Eu ia agora Né? Ela esperou um biguinho Caiu Eu falei Não, eu sou capaz Ia lá Cheia de dor Que foi cesárea Mas assim Eu sou capaz E sempre Percebendo o que estava em mim Porque às vezes a mãe Passa pro filho Aquilo que ela está sentindo Dorme Dorme Como a criança vai dormir assim? Dorme Mesmo você ficar por dentro Às vezes eu lembro Que de uma duvida Eu acordava Que sono, meu Jesus Ia lá Trocava a fraldinha Aquele olhinho Me enchia Sabe? Eu olhava o olhinho dele Eu estou cansada Mas que benção Esse olhar dele Me acalmava E ali Aquilo que estava em mim Eu não queria passar Mas eu acho que o mesmo potencial De acalmar Era o de Explodir Na hora que a criança Estava do outro jeito Berrando Com 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 fome A gente não acerta Dar o peito Não sabe o que fazer Sim Por isso que é importante Pedir ajuda É importante Falar do que está difícil Eu tive início de mastite Não sei Então assim Eu tive febre Era uma dor terrível E a médica falou Olha só Você tem duas opções Ou você dá ele de mamar Porque o seu peito Está cheio de leite Ou você joga fora Vai doer do mesmo jeito O que você quer? Eu falei Dá de mamar então Vai ser a primeira mamada Que você vai na lua E vai voltar Tu enfrenta Eu falei Vamos lá A lágrima descia Mas o leite saiu E acabou ali Então assim São enfrentamentos Que é próprio Da mulher Que vai doer Fisicamente Que vai doer Emocionalmente Porque tem um Desprendimento Da individualidade Eu fiquei um bagação Tipo cabelo Não mexia A meses Não comprar roupa Para a minha mesa A idade vai embora Você canaliza tudo Para o bebê Mas ok É uma fase Passa Tem fase Para tudo Tem tempo Para tudo Olha hoje Olha hoje Quero outro Quero outro Agora eu quero Mas me disseram Que demora Mais ou menos Uns 3, 4 anos 5 anos Para te esquecer Esquece Esquece Eu falo assim Minha filha Dá até 4 Agora que eu estou Começando Eu digo assim Deus não dá Para mandar Depois dos 3 meses Não É Agora você esquece Mas daqui a pouco Quando vê o segundo Te dá um branco Te dá um branco É porque Cada filho é diferente Cada um Vem com uma personalidade Num momento diferente Da sua vida É Mas eu já peguei agora Segundo o bebê Segundo o filho Que ela Nossa Meu primeiro Era um anjo Esse aqui não é meu Não Troca Não Esse não é meu É seu sim Tua cara Minha filha Tem jeito Não Isso é diferente Só que você Que vê que o raio Caia no mesmo lugar O raio não cai No consultório No final do primeiro mês Quando a criança Vai para a revisão Eu falo assim Sobrevivemos Tipo isso É um relacionamento Muito intenso No primeiro mês É uma valance Eu sobrevivemos Deu tudo certo Eu gosto quando o pai Participa Quando ele participa Não fica a carga Tão pesada para ela Mas quando ela assume Só para ela E diz que o pai não sabe Complica muito mais para ela É verdade Pai é pai Mãe é mãe Pai é a diferença Mãe é o igual O filho nasce da gente Nós somos o igual Para o filho O pai ele vem Para fazer a diferença Para fazer esse corte E o pai É diferente afetivamente Jeito Às vezes eu falo assim Levi É seu pai Mamãe é mamãe Seu pai é assim Mas ele é seu pai Ele te ama É o jeito dele E às vezes a mãe Super protetora Ela impede desse pai Ser Sim E até de ajudar Da forma que ele pode Não vai se preocupar Se vai às vezes Dormir com o dente escovado É verdade Mas um dia Ou dois dias Vai fazer tanto mal assim Não vai fazer diferença Não vai fazer tanta diferença Então a gente tem que abstrá-la No maior filha do cansaço Está dormindo Não interessa como está dormindo Está ótimo Dormiu Muito obrigada Senhor Não é não É verdade Descansar também Mereço Mas eu achei legal Esse negócio Da participação do pai E ela não vai acontecer Se a gente não der abertura Eu lembro Quando eu tive a minha filha Perguntavam para o meu esposo E aí E é na rua Tia neném Ele é É mais a mulher É mais a Tereza ainda Ele pegava lá de manhã Trocava a fralda da noite Levava para dar um banho de sol Me entregava a criança Achava que Super pai resolveu o dia Até que não deu mais Eu não aguentei Não dava E aí ele disse Ele disse que leva até hoje De ele estar dormindo E ser acordado Pelas minhas lágrimas E as lágrimas da Ruth Ao mesmo tempo Caindo em cima dele E aí eu falei Olha Não está dando Eu preciso de ajuda Ele Ah mas eu não sei Olha O que tem que fazer Eu tenho que dar o banho nela Para eu conseguir tomar banho Não lembro a última vez Que eu tomei meu banho Aí ela Mas eu não sei tomar banho Ah não sabe Então segure ela aqui Enchi a banheira Sentei Eu falei Fica aqui do meu lado Esse banho eu vou dar E você vai assistir Dei o banho Olha Faz assim Assim Porque foi assim Que a minha mãe fez comigo Quando eu cheguei em casa E não tinha a mínima ideia Do que fazer A minha mãe fez Fez a banheira Me botou do lado dela E fez Eu falei Amanhã Você dá o banho Aí ele Não mas eu tenho medo Eu falei Não vou estar lá do teu lado Vai sobreviver Agora pergunta Se tem algum vídeo meu Se tem algum vídeo meu Dando o primeiro banho nela Não tem nada Mas do pai Fotos e vídeos Gente Hoje A menina É louca Alucinada pelo pai Não mas é sempre assim No começo Os bebês Não olham a mamãe Porque tem um pai de peito Ele não tem Nem sabe Aí ela fala assim Não Ele me ama Ele me ama Ele me quer Ele só me quer Só me quer Ele quer o peito Ele quer o teu leite É instintivo Exatamente Vai sentir o cheiro Ele vai querer Agora o pai Ele nunca vai querer No momento Porque no momento Ele quer o peito Mas acho que uma dica É saber dividir também Você amamenta de madrugada Chama o seu marido E pede pra ele segurar o bebê Pra ele Coloca a criança Pra arrotar um pouquinho Fica um pouquinho com ela E você também descansa E os dois dividem um pouco Eu fiz um pouco disso Porque o meu esposo Assim Dormia a noite inteira Nos primeiros meses Vamos ter cinco Aí eu olhava Pra cara dele Que eu já ainda Sabe aquele trauma Falei Quer saber Vamos fazer o seguinte Nesse tempo A gente ainda morava Aqui no Rio E ela tinha um quartinho dela Quando a pessoa Ficou doente A gente voltou pro Pará Que minha esposa é paraense E quando a gente voltou Pra lá Não tinha um quarto pra ela Ela acabou Tendo que dormir com a gente O que que eu fiz? Eu não dormia do lado da cama Eu botava ele Pro lado dela Na cama E as vezes Ela podia berrar o que fosse Ele não acordava Mas eu fazia o esforço Acordar ele Nem que seja Pra ele botar ela Tirar ela do berço Me dar Depois Voltar e fazer volta Pra ele entender Sim A carga que é teu filho Rapidinho ele falou Quantos você quiser Tá bom amor Porque Eles tem que entender Não é só fazer 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 E depois E depois Te vira A maternidade de hoje Chegou Pro meu filho Ele fez dois meses Dia 8 Ele tá assim Querendo se matar Ele tá querendo se matar Primeiro neto Primeiro neto Eu falei Como é que é pra ser pai? Ele Ai é tão ruim Olha só Quando ela abre o olho Nossa Ela já abriu o olho Eu tô com o pavor dela Ele tá com o pavor dela Com o pavor dela E olha que a vó é encantadora Pois é né É só que a minha nora Me quer lá como Vó Vó Me quer como encantadora Então ela Só vive no peito né Só vive no peito E ele revoltado da vida Que se você não fizer Eu vou botar pra todo mundo Saber que você não faz nada Você não é encantadora Você não é sua neto Sua mulher que não quer Entendeu? Você tá respeitando Você tem que saber respeitar É eu respeito Até como encantadora Eu acho que tem que ter esse limite Você dá as dicas Mas no final das contas Quem tem que aceitar É a não é a mãe Sim É aquilo que eu falei pra ele Hoje você pode ser até o pai Mas quem é a mãe Que manda na criança É ela Ela acredita a regra Em relação a ela Entendeu? Você não pode falar nada Ele dá Agora a partir de hoje Eu durmo Não acordo mais Ele não acorda Pode chamar ele Agora deixa eu fazer Essa pergunta O pai está apavorado E a vó? Ah eu Sim Tô tranquila Apaixonada É não muito apaixonada Porque eu não tenho Muito contato com ela Né É como dizer a minha avó Filho da minha filha São os meus netos O cara filho dos meus filhos Será meus netos Porque a gente não tem Muito contato Né Porque ela tem Quem tem mais contato É a mãe dela Né Eu viajo muito Saio Deixa de mim na vida deles Nória é nora Sogra é sogra Então cada um no seu quadrado É melhor O que você faz com as mães desesperadas Que entra no teu consultório Porque eu era uma Eu cheguei lá Eu era completamente apaixonada Por aquela criança Mas a sensação que eu tinha Era que não importa o que eu fizesse Nunca estava bom Porque ela não parava de sentir dor Ela não chorava Eu já tinha cortado praticamente tudo Da minha alimentação Dava o remédio de cólica Para a criança Com dor ou sem dor Fazia acontecer Estava até essa grossura Mas nada resolvia É O que eu faço no consultório Eu deixo a mãe falar Eu tento ouvir o que ela tem Para me dizer E tentar entender Qual é a angústia dela Né Quando é cólica O que a gente tem que colocar na cabeça É que vai passar Ele vai se esgoelar Ele vai chorar Vai doer Mas vai passar Independente do que a gente faça Esse é o pior para elas Porque ela detesta A dica que eu dou É tirar os fatores de desconforto Não está com fome Não está com frio Não está com Fralda cheia Não está com a fralda cheia Então eu dou no colo Vou acalentar Vou dar amor Mas se ele tiver que chorar Ele vai chorar Não tem jeito É Esse é o problema Que a pediatra fala Ela está certa No que ela está falando Só que A mãe não entende isso Eu não vou deixar meu filho chorar Não vou deixar meu filho chorar Aí bota a criança no colo Fica 24 horas a criança no colo 24 horas Um dia do nada Acaba a cólica Mas continua o vício E quando ela vai tirar ele do vício Ele não quer mais É Meu sobrinho tem sete meses e está isso Ele não era aquela criança Que teve muita cólica Ela fez um neném de revista Então todo mundo queria estar com ele no colo Agora Eu tinha uma amiga que me visitava Toda tarde E ficava com a minha filha mais velha no colo o tempo todo Quando ela ia embora A criança não queria ficar A pediatra sofrida E ele é pediatra também Aí eu falava Agora você volta aqui E vai ficar com ela no colo Para parar de chorar Para parar de chorar É igual aquelas Aquelas Você coloca o bebê para dormir Vai lá no berço Você nem respira Bota ele lá A campanha toca Tum Ai eu queria morrer Eu queria morrer com isso Quando não A criança finalmente dormiu Está lá cinco minutos Você chega a visita Para lá acordar a criança Respira fundo Mata né Pela voz de Deus Tu não sabe o que tu está falando É mas é isso que eu sempre falo para elas O problema de vocês Não é ter medo da criança Se a campainha tocou Ou se fez um barulho lá Ou se a pena caiu Fez um barulho enorme Acordou Vai levantar para dormir Que o problema de vocês é esse É medo Quanto medo vocês mais têm Mas a criança vai acordar toda hora E ela sente né Que a gente está com medo E pensar que você é suficiente Para o seu filho É até um pouco de instinto Você sabe o que fazer com o seu filho Mas o medo não deixa Se ele está chorando Você vai dar um colo para ele Mas se for manha também Você tem que deixar ele um pouquinho A gente tem esse filho Estamos de volta com o Espaço Feminino Hoje falando sobre os desafios Das mães de primeira viagem E eu vou passar a bola para vocês Porque a gente deixou a deixa No último bloco Manha e instinto Qual é aí o equilíbrio dos dois? Nossa É tênue né? Muito Eu acho que é importante observar Eu tive uma professora Que ela dizia assim Quando eu tive meus filhos Eu tive medo Eu comecei a observar os animais Porque é extintivo Como é que a cachorrinha faz? Como é que enfim Então é observar essas fases Eu acho que é importante Ter um mínimo de conhecimento Procurar saber Tirar as dúvidas É importante E entender que Quando a gente Claro Passa esse primeiro mês Que é mais confuso Você começa a perceber os choros A diferença que tem Perfeito Um choro de dor É diferente De um choro de fome De um choro de sujeira Na fralda De um choro de manha De um choro de manha Que ele chora Que não saiu uma lágrima Toda mãe que está aí Me conhece Esse choro Bem com ele Eu falo que o paciente Nem disfarça né? Ele está chorando chorando A mãe pega no colo E ele Por favor Gente você nem disfarçou Eu digo Quando acontece Você sabe o que eu digo? Desligou a torneira do choro Porque creio uma torneira né? Então continua E é importante observar Ficar atento Os sinais que esse bebê dá Em cada fase Do desenvolvimento Eu particularmente Eu fico um pouco Reciosa Quando fala Dessa manha Né? Por que? Eu entendo o seguinte Nós somos seres afetivos Afeto é super importante Criança que não é tocada Criança que não é olhada Pela mãe Criança que não é percebida Afetivamente É muito ruim Para o adulto Que vai ser Porque nós precisamos De ser tocados De ouvir que somos amados Então assim Talvez isso tenha sido fácil Para mim Em relação a essa prática Com meu filho Porque ele nunca foi manhoso Nesse aspecto Porque toda hora Eu estava lá Dizendo que eu amava ele Eu estava cantando Para ele dormir Na barriga Eu cantava para ele A avó me cantava A avó brincava Né? Então assim É curtir gente Quando a gente sai Do medo De que não vou dar conta De que é difícil Olha quanta mensagem A gente está enviando Só não Não vou dar conta Não vai dar É difícil Só mensagem negativa Isso tudo enche a cabeça Da mulher E ela acredita Que não vai dar conta É Então peraí Eu estou com medo Ok É difícil É Mas difícil Nesse nome de impossível Por que as pessoas Entram nesse patamar? Deus não dá Alguma coisa Uma carga Que a gente não consiga Segurar Carregar Aguentar Só depois que cresce um pouco Que fica pesado demais Né? Mas fora isso É verdade Então assim Eu preciso ter um pouco Dessa consciência Confesso que o meu maior medo Era serem gêmeos Porque minha família Tem muitos gêmeos Eu também Eu tinha muito medo Até a última outra O doutor só um Né? Não teria um escondidinho Aí não, né? Porque eu falava Gente, vão vir dois Eu não tenho nem quem me ajude Como é que eu vou dar conta? Isso realmente Era um pavor Para mim Hoje Já não tenho tanto Porque eu já tive Essa primeira experiência Eu saí da fantasia E é possível Então assim Perceba a sua emoção Né? Para as mães Que estão aí Né? Ah, já vai para nascer Está pequenininho O que é que eu faço? Perceba como está aqui E peça esse apoio afetivo Porque nós ficamos sensíveis Claro O corpo dói O corpo muda É horrível Fisicamente falando Então a gente precisa De uma comidinha gostosa De alguém que ajude Até quem faz cesárea É difícil Para tomar banho Para vestir roupa Precisa de um cuidado Não é só o bebê A mãe também precisa De um cuidado afetivo E físico Pai É Vó Enfim Tia Isso depende de vocês Porque a mulher É um bicho orgulhoso também A mulher nunca vai dizer A mulher quer que você perceba Quer que você Chega Olha isso aqui Isso aqui Eu lembrei de ti Quando eu vi isso na rua Então me dê ele um pouquinho Para tomar banho Às vezes até por isso Não Deixa comigo Então é A gente precisa Mas a gente também precisa Que as pessoas cuidem da gente Porque a sensação que a gente tem É que depois da maternidade É só a gente que cuida do mundo E ninguém cuida da gente Pois é É a primeira coisa Quando eu chego na casa da cliente É cuidar dela Para mim chegar no bebê Porque ela já está ali Já está chateada Já não Tomar banho rápido Bebê Fechou um olho E ela já Já está com o pé na água Quando ela está com o pé na água Ele abre o outro olho Ela já saiu toda pelada Já pegou no colo Já botou a roupa Já não quer mais Então eu vou sempre mais nela Para poder mostrar para ela Que ela é capaz Está tudo bem Para tranquilizar ela E mostrar para ela assim Que olha Aqui para frente Se eu fiz Que não sou nada do bebê Você também é capaz E você já tem a resposta É só botar para fora Toda mãe tem a resposta Ai será que eu vou fazer isso Será que vai dar certo Não Será não Vai dar certo E é por aí É por aí É igual elas falam Ah o filho da minha amiga É tão Nossa grita Será que o meu vai fazer Ele vai Se você deixar vai Se você deixar vai Do jeito que Ah mas como é que eu sei Que ele está com manha Põe ele no colo Quando ele começar a chorar Ah mas ele cala a boca Então tu já está com a resposta Na boca Eu vou botar ele lá de novo Ah mas ele vai gritar 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 Sim Vai Você já está Ele já está O bebezinho de um mês Ele já está com tanta mania Que ele já Ele já Ele tem posse da mãe A mãe tem medo dele Ele fala Ah Que nem é teu filho Olha como que a mãe transfere Se a mãe transfere medo Né A criança vai viver no medo Se o clima é de medo Se a atmosfera da casa É produto do medo É de medo Como é que a criança A criança vai sentir só medo Então criança é alegria Criança é vida É renovo Então o que a gente tem que pensar Que é difícil Mas tem um serzinho ali né Tem uma vida nascendo ali Tem uma possibilidade Tem que tirar o foco Porque o cérebro Ele tem um poder incrível Se a gente foca só no que está No que é difícil Só na parte física Enfim Na parte de administrar isso tudo Que é difícil sim A gente tira o foco Do que tem de bênção É uma bênção Filhos são herança do Senhor Não é maldição Então hoje em dia A sociedade Infelizmente tem imposto aí Uma mensagem sutil Do quanto né É difícil ser mãe Do quanto é difícil Conciliar isso tudo Do quanto Então assim Vamos parar gente Espera aí É uma escolha Não é uma obrigação Ser mãe É uma escolha Ou você quer Algumas hoje dizem Que não querem Ok É Mas assim É uma escolha Se você quis Se você se propôs a isso Como é pensar Que vai parar um pouco A sua vida Profissionalmente Estudo Ou o que for Para se dedicar àquilo Não dá para ser povo Pegar tudo A vida é feita de escolhas Agora eu quero ser mãe Agora eu não quero Vou esperar mais dois anos Casei Quero curtir mais A relação de casamento Porque muda A relação de par Então vai mudar A relação com esse marido Um pouco Então o casal Que não vai ter estrutura Não vai saber lidar com isso E muitos se separam Porque o marido Não tem a maturidade De lidar A verdade Acho que filho atrapalha Afasta o marido Então tem que ter essa Eu acho que um pouquinho De conhecimento Nós temos hoje Uma tecnologia Já que é intuitivo Bom senso E foi o que ela falou Focar no que vai dar certo No que traz alegria Isso é muito importante Mudar o pensamento Mudar o pensamento Eu acredito que a maioria Não muda não Vai naquela linha Não adianta O que tem a ver Com essa cultura familiar E quando nós somos mães Inconsciente Vem muito à tona As nossas experiências Com a nossa mãe É Se você teve uma mãe boa Ou ruim O que vai vir à tona? Se você cresceu Com uma mãe Que era apressada Anda logo menino Eu não sei o que O que vai vir à tona? A experiência que você teve Com a sua mãe É só assim que você sabe Fazer né Porque é só assim Que você foi criada É só assim que você foi Acostumada É o exemplo Que você teve em casa Mas a família Você tem que pegar Suas experiências Que você acha Que não foram tão positivas E tentar transformar isso Seu filho está aí para isso Para você tentar Ser o melhor que você pode Acho que o filho É aquele ser que vem Para ensinar a gente Eu tenho quatro E mais seis mil Eu tenho os meus quatro Mas eu acho que A minha experiência É que eu falo para o meu filho Para fazer com a minha neta Não queira Que você fale mal Do filho dos outros Que não faça com a sua filha Porque hoje é muito fácil Você chegar e dizer assim Ai eu não queria Eu não queria meu filho assim Ai meu filho está tão manhoso Não queria Mas ela também não fez por onde Ela não fez por onde ensinar Eu digo que hoje é muito mais fácil Você dar um arroz Um feijão Dar uma cama Do que você dizer um não Hoje não existe não Não existe não Não pode mais nem disciplinar Quase hoje né gente Hoje eu não posso dizer não Porque eu trabalho o dia inteiro Se eu estou com ele No final de semana Aí é a culpa né Tem a culpa Mas eu não estou com ele Então eu vou dar material Para suprir O que eu não vou Ele pode fazer o que ele quiser É mais fácil do que Cuidar do problema né Os meus quatro trabalhavam Os meus quatro são bem educados Os meus quatro estão aí Cada um tem seus filhos E aí não tem problema nenhum Eu não tenho problema Porque eu passei para eles Segura as coisas E não por isso A gente tem que tentar também Ensinar para os nossos filhos É que a gente disciplina Não porque eles fizeram errado Mas porque a gente ama eles Porque a gente quer o melhor para eles Disciplina e amor Exatamente Você sabe que eu fui numa casa Que a bebê Ela nunca conheceu o berço Porque tinha um espinho lá grande Então quando eu comecei A botar ela no berço E cantar para ela Ela ficava olhando para mim Quando a mãe dela cantava Ela gritava Como se você não vai me pegar Então cala a boca Eu então Vamos sair do quarto Deixar ela aí quietinha Em dois minutos ela dormia Sabe meia rebelde Não também não quer Você não vai me pegar no colo E me bota no peito Seis meses né Direto sem dormir Ela estava seis meses Então botei ela lá Ela ficou Mas quando a mãe fazia Ela ficava rebelde E a mãe Eu não consigo dizer não Para ela Lúcia Eu falei Isso vai até quando Quando ela estiver com 35 anos Você tem que dizer não Para ela agora Educação vem dentro do berço Não é depois Porque depois Se você não controla Uma criança de seis Você não vai controlar Com um Com dois Com três Ah eu vou levar na psicóloga A psicóloga vai dar jeito Não ela não vai dar jeito Não faz milagre Elas acham que faz milagre Não faz nem mágica Até a pediatra Tem que fazer milagre Porque eu tenho Eu tenho gente que diz Não eu tenho três pediatra Mas por que você tem três pediatra Porque eu tenho que ouvir Aquilo que eu quero ouvir Eu falei Então tá bom Então tá bom Contrata o ator né Filha Contrata o ator E dá o papel pra eles É Aí elas falam Eu tenho que me ouvir Aí eu tá com dor de barriga Não então pega no colo Fico o dia inteiro no colo Elas quer que você fale isso Aí ela O que você fala De eu botar a criança no colo Eu falei Você só atrasa a vida da criança Deixa ela brincar Ah mas ela vai sair do tapete Vai pro chão Deixa ela ir pro chão Anticó O que que tem ela brincar Ah não mas aqui não pode Não mas ela não A maioria não deixa Sim vitamina S De sujeira Aquela criança que viu Numa redoma né A maioria não deixa Ou a maioria deixa Eu ficar vendo galinha pintadinha Parada Vamos descer Só as babás eletrônicas Não vamos descer Não Descer não Porque tá ventando muito Falei a galinha pintadinha Tá fazendo o que aí então Vamos lá Vamos dar um passeio Vamos sair Aí sai com medo Ai tô com medo Que vão sequestrar meu filho Ai pelo amor de Deus Vamos sair Deixa a criança Aí chega a primeira coisa Galinha pintadinha de novo E a criança fica lá Mas ela não dorme Ela não tem cansaço Lógico Ela passa o dia inteiro na televisão Mas eu acho também Que toda mãe Ela quer ser o melhor Que ela pode Então ela acaba Se cobrando muito né Ainda mais os primeiros Cara nunca tive essa experiência antes Como é que eu vou ser O melhor que eu posso Será que eu tô fazendo O meu melhor realmente Acho que o melhor A gente tenta A gente fala Olha tá certo Mas o melhor é botar a criança Mas o melhor é botar a criança de frente Todo mundo sabe que se botar uma criança de frente 24 horas não é o melhor pra criança Não é o melhor Só pra ela calar É verdade Você tem que saber né E precisa de rotina né Criança é rotina Sim O adulto precisa de rotina O ser humano precisa de rotina O bebê ele adora uma rotina Banho É a hora da comidinha A hora de tudo Elas ficam super felizes Criança que não tem nada Não tem nada Não sabe nem o que é nada E passa Ela joga o peito pra cá Aí fica vendo Um face E o neném lá Pois é É assim mesmo Cadê a interação Cadê a interação Não tem Esse ato de amamentar É muito mais do que alimentar Ah é uma delícia E não necessariamente O peito é uma mamadeira Que você tá dando Mas tem que ser com afeto A gente tem que olhar Hoje é o zap É o zap e o peito A criança aqui no peito Segurando aqui Quando lá batendo foto do peito Pra mostrar No grupo do zap O trabalho da encantadora Quanto tempo tu fica com uma mãe O que mais ou menos se ensina Como é que funciona Depende da criança Como é criança maior É um pouco mais difícil Porque ela já sabe falar Ela já chora Quando é mãe sair nascida 24 horas já dá É rapidinho No mesmo dia Entra na rotina O bebê é fácil No mesmo dia Entra na rotina Ah mas ele dorme 15 minutos de dia Não sabe porque Ele dorme 15 minutos Porque o que você faz Aí eu boto ele no peito Depois aí Ele tá Aí eu boto ele pra dormir Aí ele acorda Ele abre a boca de novo Não Você tem que interagir com ele Deixa ele aguardar um pouquinho Aí sim É hora de você pegar ele Abraçar Conversar Filho você é bem amado Tal Mas elas já querem Tá no mecânico Só querem comer Nem não durmo O dia inteiro Mas não pode dormir o dia inteiro De noite não dorme Não De noite não dorme Aí de noite não dorme Por quê? Porque o dia inteiro ele tá mamando Ele não come Ele não faz nada Eu tenho criança com 7 meses Que não come nada É só peito Nem mamadeira Gente Peito Peito Tá perdendo peso Suco Nada Nada É Eu falo pra ela Ah meu Mas é meu pediatra Eu digo Mas eu tenho certeza Que não é o pediatra Elas jogam no pediatra Que elas não querem ouvir O que eu tenho que falar pra elas Porque eu sei que determinado pediatra É muito bacana E eles não falam isso A partir do sexto mês A criança Ela já tem que iniciar Uma alimentação complementar Eu não sabia Por exemplo A minha pediatra Por exemplo A minha não É da Ruth Acaba que a gente fica Sendo médico da família inteira Com 4 meses Ela já disse Tereza Tira o leite do peito E uma vez no dia Tu dá na mamadeira Sim Depende dessa volta E ela não largou o peito Pegou a mamadeira E eu não tive problema nenhum De tirar o peito Nossa Eu tenho tanto problema com isso De pegar Aquilo que grita Que não quer Eu não tive problema nenhum Porque ela já estava acostumada Então um ou outro Pra ela não fazer a diferença Mesmo porque Do mesmo jeito Eu dava o leitinho com ela No colo A mamadeira Não fez diferença Então eu não tive problema Suco Pra ela É um abraço Hoje E foi muito bom isso Porque cada vez Que ela estava Movendo um suco diferente Hoje Praticamente qualquer fruta Que eu der na mão Da minha filha Ela come Por quê? Porque foi acostumada Aí eu fui em balneário A menina com 11 meses Ela nunca tinha comido uma fruta Porque ela Ela dizia Ela virava a boca Então ela não queria Então ela não dava Aí ela falou Meu sonho é que a minha filha Pegue com a mão Eu falei Então a gente vai fazer isso Cortei tudo A frutinha Fiz uma baguncinha lá Tal Botei lá Aí ela ficou olhando Aí ela olhava pra mãe Ela olhava pra mim Aí eu ficava olhando Mas por que a gente Vai ficar aqui parada olhando Eu falei É porque o senhor não está Resiste esse momento Que vai ser bonito Ela pegou uma mão Botou na boca A mãe chorou tanto Fui chorando por quê? Porque ela comeu Ela comeu Mas é fácil ela comer Mas comida Ela não fazia Você não fazia Porque você não tinha paciência Com ela Elas não têm paciência Não têm paciência E também não quer ter trabalho Não dá Assim Porque tem que ter esse cuidado Vai ter um trabalho ali De experimentar Os legumes As frutinhas A criança você no primeiro momento Ela não vai aceitar Você vai dar Que não gostou Meu Deus o que eu faço Meu mundo caiu E outra Nunca mais vai gostar Não ofereço mais A gente vai pra um break E já já A gente volta conversando mais Sobre os desafios das mães De primeira viagem Segura aí Voltamos com o Espaço Feminino O programa bom É assim A gente nem sente passar Infelizmente já está terminando Mas pra não perder tempo Eu passo aqui a palavra Pra considerações finais Ai, meu Deus Passa pra ela Passa pra ela Passa pra ela Eu acho que o importante Então, só reiterando Que a mãe de primeira viagem É falar que você é suficiente Legal Que você vai sobreviver Que você vai dar conta do seu filho Seguindo seus instintos Cada fase passa Seguindo as suas culturas E aproveitar também essa fase Não focar só no que está dando errado Foca no que está dando certo No bebê rindo pra você Nele mamando Nele interagindo Nele saudável Priscila? É a mesma linha aqui De pensamento Porque é importante Entender que o amor Amar É estar ali junto Estar cuidado Estar com saúde É mentalizar coisas boas E não ficar ali Ficando Não vai dar certo Eu não consigo Eu não sou capaz É capaz sim Peça ajuda Importante sinalizar É isso que eu ia falar Pedir ajuda Principalmente do pai Deixa ele participar Ele tem por obrigação De participar Pra poder ela também Relaxar E ficar tranquila Não ficar tão nervosa Legal É o seguinte Você pode Você é melhor Passa tão rápido Daqui a pouco Tu já está com saudade E me disseram uma vez Uma coisa Tereza Tu passa dois anos Ensinando a falar e andar E mais dois anos Ensinando a sentar E ficar quieto Então aproveita cada fase Porque Passou essa fase Vai vir outra Vai vir outra Vai vir outra Então desencana Aproveita E passa muito rápido E o mais importante Ame o seu filho Porque esse é o melhor remédio Até o próximo Espaço Feminino A gente termina com a música Nada Temerei Do Ministério Atitude Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração Sente que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará de mim Nada terei Nada terei Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer Posso crer E descansar em Deus Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração Sente que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará Eu começo a ver a luta do Senhor Por nada, por favor Levante as suas mãos e declare Cuidado de mim Eu sei que não estou sozinho E o todo poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar em Deus Eu não terei Nada terei Eu sei que não estou sozinho E o todo poderoso é o meu amigo E o todo poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer Posso crer E descansar em Deus Levante as suas mãos e declare Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso é o meu amigo Faça subir o teu som Adore aquele que vive e reina Pra todo sempre Aquele que pode fazer um milagre na tua vida E o que pode fazer um milagre na tua vida Levante as suas mãos e faça subir o teu som Nada terei Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar